Olá, meus amigos e minhas amigas. Paz e luz a todos que diariamente nos acompanham pelo pão nosso de cada dia. Tenho recebido tantas mensagens carinhosas e, principalmente, pensamentos envolvendo eu, a Carol, a Catarina, meus pais, minha irmã, e que têm me trazido tanto reconforto. Eu te faço esse pedido carinhoso aqui no Pão Nosso. Ore por nós, peça por nós, nos envolva diariamente nós em suas preces. Esses pensamentos positivos somam, entanto, com o trabalho que desenvolvemos na Seara do Bem. Sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso encontro diário e que a mensagem de hoje possa nos trazer paz, lenitivo e reconforto para, assim, seguirmos a nossa caminhada do bem. A frase de hoje é de Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier, contida no livro Dia a Dia com Chico e Emmanuel. Diz-nos o benfeitor. Respeitar as crenças e pontos de vista do auditório sem elogiar-lhes as ilusões e os preconceitos. Respeitar os que pensam e agem diferentes de nós. Respeitar as pessoas que veem o mundo com um olhar diferente do nosso olhar. Hoje nós vivemos uma polarização desnecessária. Hoje nós vemos a política, mais do que a religião e mais do que o futebol, gerando brigas estéreis em nome de uma bandeira. Eu acho que é importante nós termos a nossa visão política. É importante nós estudarmos o que é o pensamento de direita, de esquerda, de centro. Eu acho que é importante nós termos uma visão global da política. Mas nós temos que tomar muito cuidado. Porque hoje nós vemos as pessoas falar com tanto ódio daquele que pensa diferente dele. Nós vemos pais e filhos não se falarem por questões ideológicas. Ter a nossa opinião é fundamental. Ter a nossa crença, ter a nossa visão política, ter o nosso time de futebol. Mas há muito nós sabemos que há assuntos que geram divergência. Querer que o outro pensa como eu penso vai ser muito difícil. Eu vou entrar num campo de briga, de hesteria, de discussão, que não vai ter nenhum vencedor. Olha a situação que nós estamos hoje. Tudo dividido. Se você não pensa como eu penso, então você está errado. Você é meu inimigo. Você não quer o bem para a cidade, para o estado ou para a nação. Por quê? Por que colocar Deus no meio? Olha, o grupo A está com Deus por conta disso ou daquilo. Por que isso? Por que tanta animosidade? Por que tanto ódio? Por que tem que ser preto no branco? Por que só pode ter duas visões? Por que para eu estar certo, tem que falar que o outro está errado? Por que queremos levantar uma bandeira, diminuindo, rebaixando aquele que pensa contrário? Precisamos fazer uma autocrítica. Será que o papel do cristão, será que o papel do espírita é disseminar o ódio? É entrar em brigas estéreis? Perder a nossa paz? Deixar de dormir? Deixar de falar com a família? Deixar uma amizade de lado? Por vermos a vida de forma tão diferente? A mensagem de hoje é muito séria. E para mim, me trouxe um alerta. Cuidado meu filho, não vai no centro espírita ser uma coisa e aqui fora outra. Esta é uma mensagem de reflexão. Pensemos nela, mas pensemos agora. Pensemos nela, mas pensemos agora.